Olá, no Dia Mundial do Câncer, o INCA faz um alerta sobre a obesidade como um dos principais fatores de risco relacionados ao surgimento da doença. Entre a população brasileira, o problema do excesso de peso aumentou nas últimas décadas e começa a refletir na incidência dos três tipos de câncer mais comuns no país, próstata, mama e coloretal. A estimativa do INCA é que, em 2016, a obesidade esteja relacionada ao aparecimento de 15 mil novos casos no país. Nesta quinta-feira, o Instituto promove um debate com médicos e especialistas sobre as maneiras de enfrentar e prevenir o excesso de peso. Seguir uma alimentação saudável e se exercitar regularmente continuam sendo as principais recomendações. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha.